Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao quarto vídeo da Saga com Fortaleza. O foco do vídeo de hoje vai ser a montagem tática e a gente vai também testar esse time em amistosos com a nova tática que vamos montar nesse vídeo. Ainda não chegaram todos os atletas, faltam ainda um lateral esquerdo Hulk e o atacante João Paulo. E as saídas aqui também todas estão ainda no clube, todos os jogadores ainda estão no clube, eles vão começar a sair a partir do dia 7 de janeiro, entre o dia 7 e dia 10, porque são vendas internacionais, então eles não saíram por esse motivo. Eu vou apresentar aqui também os atletas que chegaram, vou comentar alguma coisa sobre, a gente vai partir para a montagem tática, já vamos jogar o amistoso dia 2, no dia seguinte, e eu também vou comentar sobre o amistoso do dia 29 que eu não mostrei para vocês. Mas antes eu quero agradecer aqui um novo membro que ingressou no canal, que foi o Felipe Fernandes, muito obrigado Felipe Fernandes por ter se tornado membro do canal, fico muito feliz por isso, depois de muito tempo que o canal não tinha novos membros, estamos aí com Felipe Fernandes, muito obrigado mais uma vez. Então vamos à apresentação aqui dos atletas que chegaram no Fortaleza. De cara que temos dois laterais direitos, os dois são ex-botafoguenses, o Fernando veio de graça, ele tem 22 anos, o Gustavo veio por 300 mil e ganha um pouco mais de salário. A gente pode notar aqui que pelos atributos em estrela, ou melhor, pela classificação em estrela, a gente tem dois jogadores aqui com um nível de 2 estrelas e meia, só que eu tenho certeza que pelo menos o Fernando tem um potencial muito alto de evolução. Eu não vi aqui qual era o potencial dele em estrelas, é de 3 estrelas e meia, quase 4, interessante. E o Gustavo é de também 3 estrelas e meia, quase 4, né? De momento, pessoal, eu considero o Gustavo titular, só que avaliando aqui pela torcida, a torcida gostou mais do Fernando do que do Gustavo. Não sei se teve a ver com preço, não sei, mas enfim, avaliação aqui, nota 15 para o Fernando, segundo os adeptos, né, a torcida, e nota 14 para o Gustavo, eu considero o Gustavo, por enquanto, o titular. Mas isso vai se definir nos treinos amistosos, a gente vai ver direitinho. Passando aqui para o lado, temos o Messias, zagueirão de 26 anos, muito bom jogador, alto, vai ser o pilar da minha zaga ali, né, tem 1,92m, e ele só faz aniversário no ano que vem. Então, esses 26 anos aí, até o final da temporada, talvez a gente até venda ele, né? Além do Messias, temos aqui também a chegada do Kaká, 21 anos, muito bom jogador, né, vindo do Cruzeiro. E o Rafael Dumas, que não foi muito bem aceito pela torcida, porém, ele é um reserva pela esquerda. Zagueiro canhoto é difícil de ter. Então, o Rafael Dumas é esse suplente ali pela esquerda, e lembrando que eu ainda quero atuar com 3 zagueiros. Então, eu tenho que ir atrás de mais zagueiros aí no mercado, e eu tenho ótimos nomes que vocês me indicaram para poder trazer ainda, tá? Além de zagueiros, eu tenho outros nomes também para outras posições que eu devo contratar nesse vídeo ainda, tá? Temos aqui também o Jean Carlos, que veio do Náutico, eu falei com vocês que ele era bom, olha só os atributos, hein? O cara é muito bom, ele veio por 800 mil, está avaliado em 4 milhões já. Mais aqui embaixo tem o Pedro Bicali, 19 anos, que veio de graça, é uma promessa. E o melhor de todos, o Elton Ney, que está avaliado em 27 milhões aos 28 anos. E detalhe, que se eu ganhar algum título aqui, a valorização desses jogadores, ela sobe. Então, se eu valorizo mais ainda o passe do Elton Ney, consigo uma venda nele, seria excelente. Porém, o Elton Ney, ele está jogando tão bem nesses últimos jogos amistosos aí que eu testei, que já não estou pensando em vender ele não, viu? Vai aposentar aqui no clube. E até falando dos amistosos, pessoal, deixa eu dar uma olhadinha aqui e mostrar para vocês, ó. A gente jogou no vídeo passado contra o Horizonte, né? Foi 7 a 0. E contra o Paissandu, eu joguei em off, tá? Foram 3 a 0. Agora, a escalação, deixa eu voltar aqui no plano tático, a escalação foi essa aqui. Resolvi dar uma chance aí para o Luiz Henrique e para o Pedro Bicalho de titular. Eles jogaram muito bem. O Pedro Coutinho, Pedro Coutinho, não, Gustavo Coutinho, que entrou no segundo tempo, jogou muito bem também. Vou mostrar os gols para vocês. Também teve o Ronald, que eu dei a oportunidade, gostei muito dele. Inclusive, já vou exercer aqui a compra dele, né? Antes que ele fique mais caro, valorizado. Ele quer que entre R$ 28 mil e R$ 36 mil, um baixo salário. Tem 23 anos, deixa eu ver o aniversário dele. É no Mercês, então ele pode ser considerado com 24 anos, provavelmente. Mas eu vou contratar ele porque ele está muito barato e ele jogou bem. E eu aposto que se ele não render como titular, ele pode ser vendido, tá? R$ 200 mil a R$ 305 mil. Eu vou exercer aqui a compra dele. Deixa eu tentar por R$ 245 mil, que é o passe dele. Aceitaram. A gente vai dar o contrato para ele daqui a pouquinho. Então, é isso aí. O John Clay, pessoal, já vou dispensar aqui. Eu não quero mais ele, ó. Esses são os atributos dele. Eu tenho outros jogadores da minha lista muito melhores. Vou terminar aqui o teste com ele. Não precisamos dele mais. Hoje aqui no elenco eu conto com o... Deixa eu ver aqui. O Luiz Henrique, né? Que é da base. Conto também com o... Cadê? O Jean Carlos, né? Que não está aqui ainda no elenco. Tá? Que não chegou de fato ainda. Deixa eu só tirar esses carinhas aqui que estão disponíveis. Tá? Ainda não chegou ainda aqui o Jean Carlos. Mas eu conto com somente dois meias de criação. Então, eu tenho outros nomes aqui que vocês me sugeriram. Que eu vou ir atrás ainda, tá? Então, beleza. Vou mostrar aqui para vocês os gols da partida contra o Paysandu. Tá? E o primeiro lance começou com o Fernando, hein, pessoal? Olha o tanto que ele caminhou com a bola ali. O Elton Ney foi esperto, tocou para o Luiz Henrique e fez o primeiro gol aos 28 minutos, pessoal. Os meus jogadores da base brilharam. Jogaram muito bem. Talvez não dê para vocês entenderem 100% do que eles jogaram aí, né? Mas jogaram muito bem. O segundo gol foi do Bruno Melo, né? Olha o John Kley iniciando aí uma jogada. Mesmo assim, eu não quero ficar com ele. E tá aí no finalzinho. O Gustavo Coutinho marcou o gol dele, né? No pasto do Juninho, o Piauense, hein? Que vai ficar aqui no clube também. Eu nem lembro se eu dei contrato para o Piauense, mas eu vou dar contrato para ele com certeza. Alexandre Pato eu nem testei, já desisti dele. Eu já posso até dispensar ele, inclusive, aqui do elenco. Até pelo alto salário que ele queria ganhar, né? Mas tá aí o resumo. O Bruno Melo foi melhor em campo. O Gustavo Coutinho e o Luiz Henrique fizeram gols. No dia seguinte já vamos jogar contra o Londrina. E eu já marquei um amistoso aqui contra o Vasco dia 7 também. Vai ser um amistoso interessante para poder avaliar o elenco, tá? Então tá aí. Londrina, Vasco. E a gente vai poder entender o nosso elenco, tá? Eu vou montar a formação tática aqui, pessoal. Eu já tô com ela mais ou menos pronta, né? Vão ser mais ou menos essas funções aqui. Lembrando que a formação tática inicial vai ser uma formação de teste. A gente vai evoluindo, mexendo nela. Mas basicamente as funções são essas, tá? O David, ele é canhoto. Ou melhor, ele é destro. Só que tá jogando na esquerda, né? Ele poderia ser um extremo invertido, mas eu não gosto muito da função. Mas se bem que não, acho que eu vou trabalhar assim com o extremo invertido. Vou aproveitar o melhor dos jogadores. Aproveitar o extremo invertido aqui e também o Elton Ney. Porque é o seguinte, o Elton Ney, ele é canhoto. Ele tá jogando na direita. O David é destro e tá jogando na esquerda. Então vamos jogar com o extremo invertido. E aí eu vou manter aqui os laterais como alas, né? Então eles vão subir nas costas dos nossos pontos que vão dar a passagem pra eles, né? Eu vou trocar aqui o Felipe. Por enquanto eu vou deixar um time mais ofensivo. Ele vai ser um área-área. Ele tem qualidade pra isso. Não vai ser o Bicalho titular. Vai ser o Juninho, por enquanto, tá? O Luiz Henrique, por enquanto, é o titular. Até chegar os jogadores, né? No dia seguinte já chegam. E aí eu modifico esse plantel aqui. Eu vou mandar o Wanderson embora, tá? Vou mandar ele embora porque eu vou trazer outros zagueiros ainda. Tem outros do mercado muito melhores aí. Eu consigo montar um elenco muito bom. Então, com o dinheiro que eu tenho, eu ainda tenho 35 milhões, tá, pessoal? 33 milhões, melhor dizendo. E eu não pretendo gastar isso tudo, é claro. Mas ainda consigo ali com uns 20 milhões contratar mais jogadores importantes. Contrato uma cereja do bolo. Contrato mais dois zagueiros bons. Inclusive, um tá lá no Oeste, que é muito barato. Enfim, eu vou oferecer também o Edson. Eu lembrei aqui que eu vou oferecer o Edson porque eu tenho alguns atacantes aí na lista muito bons, né? Como o próprio Carneiro, tô em dúvida se eu trago ou não. Então, tem 25 anos, já tá trazendo o João Paulo do Guarani. Estamos trazendo aí também o Juninho Piauense. Tem o Coutinho. Tem muito atacante jovem. Então, eu preciso de mais um atacante seja muito importante ao lado do L Paulista. E o restante tá ok. Então, eu já dispensei aqui o John Clay, né? Que eu rescindi o teste dele. O Alexandre Pato também vou mandar embora, né? Pra poder já deixar o plantel mais limpinho, né? Então, tá. Alexandre Pato, o John Clay... Eu vou até mandar lá pro... Não, não preciso de mandar pro time B porque eles já vão subir no dia seguinte, né? O Edson também não quero. E beleza. Então, o elenco vai ser esse aqui. Tá. Quando chegar nos zagueiros, eu vou escalar aqui a zaga direitinho. A escalação é mais ou menos essa aqui mesmo. Agora, vamos pras instruções, né? Eu vou deixar o time mais pertinho, as linhas mais pertas umas das outras, né? Vou deixar a largura desse jeito mesmo, normal. Vamos pra transição aqui. Quando a gente perder a porta de bola, eu vou fazer pressão. Porque eu quero sempre jogar pra frente. Então, vou fazer pressão. Em caso de jogo difícil, jogo de Copa do Brasil, eu ponho pra reagrupar pra jogar mais safe, né? Mas, de momento aqui, a gente vai jogar na contra-pressão. Então, vamos contra-atacar quando ganhar a bola, né? Isso é ótimo. Isso é fato, né? Nessa formação tática aqui. Distribuir rapidamente, né? E vamos sempre jogar aqui a bola curta, né? Deixa eu ver aqui. Bater pontapé curto, legal. Então, é isso aqui, por enquanto. Vamos aqui pra distribuir pela defesa. Isso é legal. Levar a bola pro ataque também. Driblar menos. Por enquanto, eu vou jogar nessa instrução aqui. Passes mais curtos. Ritmo mais moderado. Perder tempo nunca. É isso aqui, pessoal. Procurar espaço vazio também é importante. Eu vou ir lembrando de algumas instruções aí. Ah, e um detalhe. Que eu vou jogar com o zagueiro cobrir, pessoal. São defesas com bola. Porém, um vai ser cobrir. Isso porque eu fiz alguns testes na saga com o Sheffield. Devido à orientação de vocês. E eu gostei até. Então, eu vou jogar com o zagueiro cobrir. Pra evitar também bola nas costas. Ah, e um detalhe. Usar linha de impedimento, né? Também é legal. Então, a formação tática inicial é essa. Eu vou ir adaptando ela. Vamos passando os dias aí pra poder escalar melhor os jogadores, né? Que vão chegar outros jogadores aqui no clube. E vamos dar o contrato aqui do Ronald, pessoal. Ronald, jogador de grupo. Sem plano de carreira. Legal. Três anos de contrato. Não sei se o Ronald vai evoluir tanto, não. Mas eu vou apostar porque tá barato e eu gostei das partidas dele, tá? O Vasco aceitou aí o amistoso. E aqui tem proposta pelo Edson, pessoal. 280 mil. Eu vou aceitar todas as propostas aqui. Deixa eu ver se dá pra melhorar isso aqui. Não dá, né? Então, vamos aceitar essa e as outras, né? Beleza. Ó, estamos aqui prontos pra ir pro amistoso. Só que não chegaram ainda os jogadores que eu contratei. A maioria não chegou, né? O Kaká, o Messias, o Jean Carlos. Então, eu vou ter que ir com isso aqui mesmo. Só que tem um detalhezinho aqui muito importante. Que eu acabei dispensando os agrantes da hora, né? Mas tudo bem. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o Felipe aqui improvisado na zaga. É o que eu posso fazer. Vou colocar o Romarinho aqui no banco. Pior que não dá pra levar. Ah, dá pra levar mais sim. O Romarinho acabou indo aqui pro meio campo. Deixa eu tirar ele. Vou colocar o Ronald. Ou o Pedro Bicalho melhor, vai. Então, esse aqui vai ser o time. Pra poder jogar contra o Londrina. Espero que contra o Vasco já esteja todo mundo aqui, né? Não sei porque o Boek tá aqui. Se o Boek já está vendido, né? Mas tudo bem. Tá, então beleza. Vamos pro jogo aí, pessoal. Vamos pra esse amistoso aqui. O primeiro do vídeo. Vamos ver como é que o meu time vai se sair agora, né? Tá aí a ficha técnica. Interessante. Eu falei no vídeo passado. Eu gostei muito disso aqui. Achei muito interessante. Uma sacada muito boa. Colocar as mãos nos bolsos aqui. Boa sorte hoje. Divirtam-se. É isso aí. Vamos lá. A gente tá jogando o estádio do Londrina. Fora de casa, amistoso, hein? Não veio torcida quase que nenhuma. Primeiro lance aí com o Juninho. Cobrando um escanteio. Não defini ainda, né? Cobradores de falta, escanteio. Não definindo uma bola longa lateral, né? Coisa que eu gosto de fazer. Vamos ver. Quase gol do David ali. Vamos ver o Pedro Bicalho, o Elton Ney. Boa visão. O Pedro Bicalho tá bem. Tá enfiando as bolas legais ali. Mais lance pra gente. Sempre aqui pela direita, hein? Boa. Primeiro gol do David. Pedro Bicalho de novo, hein, pessoal? Ele acionou três jogadinhas. Uma foi escanteio. A segunda o David perdeu. E essa aí ele fez, hein? Eu acho que eu mudei de ideia quanto ao lateral direito, hein? Apesar que eu não testei o Gustavo ainda, mas... O Fernando fez uma boa partida no jogo passado. Tá fazendo de novo. Vamos ver, né? Vamos avaliar isso aí. Jogadinha agora do Londrina, mas foi muito mal. O Derley tá jogando muito bem. Muito seguro na zaga, né? Assim, não sei se vocês perceberam. Que alguns lances eu corto, né? Mas ele tá muito seguro. Ele tá no tempo de bola sempre. Quase mais um gol. Eu acho que nesse jogo eu devia ter colocado o Coutinho no ataque ao invés do Elton Paulista. Pra poder testar. Agora que eu tô pensando nisso, hein? Tá aí. Primeiro tempo encerrado. 1x0 pra gente. Não estou muito satisfeito. Não tô contente. Falei isso aqui. E vamos aqui pra formação tática, né, pessoal? Vamos modificar algumas coisinhas aqui. Eu vou dar a oportunidade aqui pro Romarinho, porque eu não vi ele ainda jogar, né? Colocar o Ronald aqui também. Gustavo Coutinho no ataque. E aí a gente tem aqui o Ronald, Pedro Bicalho, Luiz Henrique e Coutinho. Jogadores considerados de base, né? Vamos lá. Vamos dar a palestra aqui. Acho que dá a palestra mesmo. Agora eu já me esqueci, hein? Acho que... Ah, eu já dei a palestra, né? Eu não consigo dar de novo. Minha zaga tá amarelada, ó. Felipe e Derley estão amarelados. Lembrando que... Olha de novo o Derley. Antecipação limpa dele. Tô falando. Esse Derley é volante, mas ele joga bem de zagueira. Apesar de não ter velocidade e tudo, mas... Ele pode ser uma opção pra zaga também, viu? Tô gostando dele. Ó o Pedro Bicalho. Quase que ele... Começou uma jogada de gol aí, né? Agora vamos lá pro Londrina. Por enquanto estamos 100% amistosos, hein? 100% Eu não vi nenhuma jogadinha de perigo. Não tomei nenhuma bola nas costas. Até o momento. Tá tudo certinho. Eu tô gostando do time aí, viu, pessoal? Acho que a montagem vai ser legal. Só que eu acho que esse time aí não chega em Libertadores, não, viu? Ainda faltam algumas peças aí. Principalmente na zaga. Acho que Messias e Kaká somente não dá, não. E aí eu tenho nomes como Natan, do Flamengo. Tenho... Acho que Rafael Dantas, não. Eu esqueci... Boa! Caramba, Ronald. Acabamos de assinar o contrato dele aí, hein? Eu esqueci o nome do zagueiro, mas tem um zagueiro lá no Oeste, que era do Flamengo. Matheus Dantas, lembrei. Matheus Dantas é muito bom. Tem o Natan, do Flamengo, que é muito bom. Tem o Gabriel do Galo, que tá listado. Me falaram que o Léo Santos, do Corinthians, vem barato. Então tem muita opção boa aí. Eu preciso de pelo menos dois. Um vai ser o Matheus Dantas, pelo custo, né? E o outro pode ser o Gabriel ou o Léo Santos, do Corinthians, né? Lembrando que também tem outras posições que eu vou atrás ainda. Ainda tem mais 20 milhões, mais ou menos, pra poder gastar, né? Porque eu não vou gastar o orçamento todo. Então, quase que sai um gol ali. Então eu posso... Ainda tem o Igor Gomes, do São Paulo, que tem cláusula baixa. Tem um volante do São Paulo, também tem cláusula baixa. Então tem muita opção boa no mercado aí. Pra gente poder ir atrás, pessoal. Bom, vai dando 80 minutos. Eu vou terminar de substituir aqui o elenco, né? Deixa eu colocar o Brunão. Não dá pra colocar o Brunão, né? O Piauense joga em outras funções também, né? Ele joga pela esquerda. Deixa eu ver aqui. Joga pela... É, não joga tão bem pela esquerda, não. Mas deixa eu colocar ele aqui assim mesmo. Nossa, se bem que o Romarinho entrou agora, né? Como que volta aqui? Ah, tá aqui, né? Mudaram os botões tudo. Agora eu tô confuso. Tá, vou fazer o seguinte então. Deixa eu... Não dá pra fazer muita coisa aqui, né? Vou tirar o Elton Ney. Vou colocar o Piauense. Colocar o Romarinho no ataque. Vou colocar o Juninho e o Piauense aqui na esquerda. Vou quebrar a tática mesmo. Deixar ele de extremo. Só pra poder colocar os caras, né? E o João Pedro no gol, porque ele não jogou ainda nessa temporada, né? Aí o Coutinho... O Coutinho no Romarinho não joga lá na frente, não, né? Agora que eu vi, achei que ele fosse atacante também. Terminou o jogo e o Fernando foi o melhor jogador em campo. Ganhou a vaga na lateral direita, né? Não tem como falar mais nada agora. Em questão de estatística, a gente terminou muito bem, né? Tivemos aí 32 finalizações contra uma do Londrina, que tava jogando em casa. O melhor de tudo que eu avalio aqui é a posse de bola. E eu vou ver o relatório pós-jogo agora, né? Daqui a pouquinho. Pra ver aí se a gente teve um êxito bom em questões de posse... De passes certos, né? Em direção ao gol, né? Vamos agitar aqui... Não, não vou fazer nenhuma menção aqui sem gesto nenhum. Só vou agradecer aí, falei que a vitória foi legal e é isso aí. Vamos lá pras notícias. Chegou uma observação aqui do Corinthians, 19 anos. Vou observar todo mundo que puder aqui, pessoal. Ó, esse carinha aqui, ó, já tem a pretensão salarial dele, hein? E ele é bom, viu, pessoal? Olha só o men... Nossa, tá doido? Eu vou contratar ele mesmo. Eu sabia que ele era bom, eu lembrava mais ou menos dos atributos dele, mas não lembrava que ele tava tão bom assim, não. Ele tem 18 anos, tá? Eu acho que vai ser contratado sim, com certeza. Ao invés de eu ir no Carneiro lá de São Paulo, que tá barato, né? Eu venho aqui no Arezzo. Eu vou tentar a contratação dele, com certeza. Pode ser a cereja do bolo, pessoal. Pode ser a cereja do bolo. Ele tá entre 5 e 12 milhões. Então a gente vai vir aqui, ó. Eu vou tentar primeiro uma proposta bem baixinha. 3 milhões, prestações mensais aí, em 12 meses de 3 e 500. Vai dar 6 mil... Não, 3, vai. 3. Eu sabia que o clube não ia aceitar, né? E detalhe, tem vezes que esses relatórios vêm bem errados, viu? Tomara que não seja o caso hoje. O clube jogou muito lá em cima o valor. Bom, se eu conseguir 7 milhões nele assim, pra mim tá bom. Porque eu comprometo esse orçamento somente com 3 milhões. Lembrando que é um jogador muito bom. Que vai dar retorno técnico, vai dar retorno em dinheiro futuramente. A gente vai estar gastando 7 milhões. Vamos ver, vamos ver. É, imaginei. Eles estão querendo muito. Eu ia até dar uma porcentagem. Mas eu não vou dar porcentagem não, porque esse cara vai render dinheiro, viu? Tá, vamos pra 8 milhões agora. Agora, não, meu teto vai ser 8 milhões. Então, eu vou dar 5 parcelado. Ou melhor, vou dar 4 à vista. E 4 e 200, vai. Não aceitaram, rejeitaram. Tá, vou dar 4 e 500, 4 e 500, 9 milhões e não se fala mais nisso. Ó, esse aqui eu não conheço não, Nicolas Guerra. Vou observar ele, porque meus relatórios estão bons, hein? Gabriel, que eu tinha falado agora há pouco, apareceu no meu relatório. 25 anos, tá listado por 7 milhões. Eu não acho que eu vou pagar 7 milhões no Gabriel agora. Embora ele seja muito bom e jogue pela esquerda também. Mas eu acho que é melhor guardar esse dinheiro aí. Ó, esse cara aqui parece ser bom também, hein? Qual que é o valor dele? 600 mil, hein? Tá. Eu ainda não investi muito no médio centro do meu time, não? Esse cara aí fica pra lista aí, hein? Mas falando sobre zagueiro, eu acho melhor ir atrás do Natan e do Matheus Dantas do Oeste. Vou gastar muito mais na zaga, não. Olha só, o salário do cara já aumentou mais da última vez, hein? Eu vou descartar ele aqui. Ah, o Gonzalo Carneiro. Ah, se bem que o Gonzalo Carneiro tá pronto, viu gente? Parte técnica e a parte mental dele tá legal, tem uma estatura boa. O problema é o que ele quer ganhar, né? E fora que ele vem barato, né? É, ele quer ganhar até um salário razoável. Acho que dá pra trazer o Gonzalo Carneiro, hein, pessoal? Só que eu vou segurar um pouquinho isso aqui pro futuro aí, vamos ver. A gente já tem aqui o João Paulo, que tá pra chegar, né? Aqui. Temos aí talvez o Matias Arezzo, né? Temos o Elton Paulista. Ah, o Coutinho. É, tem nomes interessantes. Acho que o Gonzalo Carneiro dá pra chegar, hein? Eu vou, por enquanto... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar ver se o... Deixa eu ver um negócio aqui. Tá. Ah, 132 mil que ele falou ali, hein? Mas eu vou tentar ver aqui se o São Paulo me deixa ficar com ele por enquanto aqui, por experiência. Que eu testo ele nos amistosos, né? O São Paulo aceitou aí o período de experiência, legal. Vou testar ele no jogo contra o Vasco. Deixa eu ver se os jogadores já apareceram aqui. Pior que ainda não apareceram os jogadores que eu contratei. Tem alguma coisa errada com isso aqui. E eles não estão no time B, pelo que eu vi. Deixa eu ver aqui de novo. Não estão no time B. Aonde foi parar meus jogadores, gente? Aonde foi parar meus jogadores? Não é filtro, é. Deixa eu repor pro original. E o pior que era filtro mesmo. Gente, se eu mexi no filtro e nem percebi. Eu não sei o que eu tinha mexido aqui. Mas eu mexi em alguma coisa que... Que bugou aqui o filtro. Mas deixa eu tirar os indisponíveis de novo. Tá, agora eu tenho aqui... Deixa eu tirar os transferíveis também. Fora do clube, contrato... É, não tem como tirar os caras que não estão inscritos, né? Então eu vou fazer o seguinte. Só pra limpar o elenco aqui e organizar melhor. Vou mandar todo mundo lá pro time B. Aqui inteiro também, né? Tá, agora... Agora tá certinho. Falta o Boeck aqui e o Vasquez, né? Beleza, então agora o time tá certinho. Agora é só escalar aí, né? Vamos mandar alguns aqui pro banco de reservas. Aliás, todo mundo, né? Aí o Kaká agora vira titular ao lado do Messias. E agora a gente tem um teste contra o Vasco. Vai ser importante esse teste aí. O Felipe volta pro meio campo junto com o Juninho. O Jean Carlos vai assumir que é a vaga de titular no meio campo, né? Como armador. Deixa eu ver... Cadê o Jean Carlos? Jean Carlos tá aqui. E aí... Opa! Cliquei errado. E assim vai ser o time, pessoal. Esse aqui vai ser o time. Por enquanto, né? Ainda falta ainda... Trazer nosso atacante, né? Reserva aí pro Elton Paulista. Ou talvez até vire titular, né? Mas vamos ver aí, pessoal. Por enquanto é isso aí. Gostei. Tô gostando do elenco, pessoal. Bom, acabei de ver que o contrato do Juninho expira antes do jogo do Vasco. Então eu vou tentar assinar com ele. Pra ver se ele consegue aí... Aceitar o contrato antes do Amistoso, né? Pra ele não ficar fora do clube. Quero manter a forma dele aí, porque eu gostei do jogador. Eu tô bem aí contra o Paissandu. É jovem. Vamos ver isso aqui. Cláusula por ser rebaixado. Legal. Vou deixar isso aqui, porque eu sei que eu não vou ser rebaixado. Eu vou tirar essas cláusulas aqui de aumento salarial pra ele, porque ele não é tão importante assim pra ter esse tipo de cláusula. Aí ele aumentou aqui a rescisão. Ele abaixou ou aumentou? Eu não lembro qual que era a rescisão. Mas isso aqui é irrelevante, porque se ele sair por esse valor, pra mim tá ótimo, né? Vamos deixar só três anos de contrato mesmo? Acho que já é o suficiente. Legal. O River negociou a proposta aqui, mas eu não gostei não, viu? Tá dando aqui no total 12 milhões. E a pretensão é entre 10 e... 12 e 5 milhões, né? Tá. Mas eu vou tentar baixar isso ali, porque... Ó, eles querem marcar o Amistoso ainda, né? Eu vou deixar esse Amistoso aqui pra poder valorizar a proposta. Mas eu vou tentar essa propostinha aqui, ó. Vai dar 10 milhões, vai. Então, vou tentar menos ainda. Vou tentar 9.500. É, aceitaram. Então, acho que se eu tivesse negociado um pouco mais pra baixo, talvez aceitassem também. Legal. Então, esse primeiro orçamento de 2021, só vão sair 4.500.000. Lembrando, é um jogador de 18 anos, já tá mais ou menos pronto. É um atleta muito bom. Se bem treinado, vai virar ídolo aqui no Fortaleza. Aproveitando a pegada aqui do Matias Arezzo, pessoal, vou lá no Santos, porque tem um jogador lá no Santos, que todo mundo conhece muito bem, que tá com um contrato de formação, que é o Reiner, né? E esse jogador, pessoal, olha só o que que aparece aqui pra mim, ó. Assinar por livre. Só que me falaram que o valor que ele pede aqui pra assinar livre, né? Que o Santos tem como compensação, dá em torno de 17 milhões. E aí, eu já, né? Eu prefiro negociar. E me falaram também no grupo do WhatsApp que o Reiner, né? Ele, ele, o Santos aceita uma proposta muito baixa por ele. Eu vou tentar isso aqui agora, né? Vamos ver qual que é a proposta baixa que o Santos vai aceitar por ele aqui. Ele tá avaliado em 370 mil, né? Geralmente, esses jogadores que têm muito potencial, eles vão lá pra casa dos 20, 30 milhões. Então, qualquer coisa abaixo disso seria até lucro, ó. 10 milhões. Não quero 10 milhões. Vou pagar aqui, tipo, 5. Vamos lá, 5. Não, 4. 4,500, vai. 4,500. E prestações mensais. A gente vai começar a negociar a parte disso aqui. Tentar aí uns 3 milhões, vai. Dá 7,500. Eu acho que é um preço justo, mas ainda vou abaixar isso aqui um pouquinho mais. Vai, 7 milhões em ponto. Aceitaram. Aí eu fico com aquela sensação de que se eu abaixo um pouquinho mais, seria melhor. Mas tudo bem. É um jogador de 17 anos. Vai ser o reserva imediato aí do Wellington Nem. Já me mandaram os atributos dele no grupo do WhatsApp, tá, pessoal? Lá me mandaram vários atributos de vários jogadores. Inclusive, eu tenho outro jogador na minha lista aqui que eu vou conferir no meu bloco de notas. Deixa eu ver aqui. É esse carinha aqui, ó. Rodrigo Amaral, uruguaio. Muito bom jogador. Já me passaram os atributos dele lá no grupo do WhatsApp. Inclusive, se você quiser participar do grupo do WhatsApp, clica no link da descrição. Tem um link aí que redireciona lá pro grupo. E lá a gente comenta sobre contratações e me enviam os atributos, me falam alguns jogadores. E a gente tá aí contratando pra poder fazer esse save do Fortaleza ser um save muito bom. Ele tá disponível pra assinatura, só que tem compensação. Eu vou pedir aqui um período de experiência. Não sei qual é o valor da compensação. Ele já tá por observação. Já pedi pra observar aqui. E vamos esperar aí, pessoal. Se tiverem, se aceitarem o período de experiência por ele, né? A gente pode testar ele nos amistosos aí. Ah, e tem outro jogador que me recomendaram também pro Médio Centro, pessoal. É o Rodrigo Nestor, do São Paulo, de 20 anos de idade. E tem essa cláusula aqui de 2 milhões e 400 mil, pessoal. Então, é outro jogador aí que pode vir pro clube. Eu vou pedir um período de experiência aqui também. Não sei se o São Paulo vai aceitar. E eu vou lá no Natan do Flamengo pra ver se ele já tá disponível, pessoal. O Natan, que inclusive, ele tá no plantel principal do Flamengo. Deixa eu ver aqui se ele já aceita. Ainda tá falando que o contrato dele é recente, né? Deixa eu tentar. Não, não sei se bem que ele não vai aceitar. Tem que esperar um tempinho mais, porque várias pessoas já contrataram ele. Então, tem que esperar algum período aí. Não sei quanto tempo. Mas tanto o Natan quanto o Matheus Dantas, eles estão com a mesma questão aqui, ó. Eles falam que... Agora mudou um pouquinho, porque antes falava de contrato, né? Mas enfim, fala que ele não quer vir, né? Mas eu vou continuar observando ele aí, porque é um jogador muito bom, muito bom mesmo. É custo muito baixo. Talvez depois do Paulista a gente contrata ele, tá? Mas eu acho que se a gente conseguir o Natan daqui a pouquinho, já dá pra poder levar com esse elenco aqui o estadual. Aí depois, pro Brasileirão, a gente contrata outros jogadores. Já foi aceita a proposta pelo Arezzo. Contratinho salgado, viu? Mas eu vou ter que pagar, né? Porque o cara é bom, né? Olha essa cláusula aqui. Olha essa cláusula aqui. O problema é o seguinte, pessoal. Se eu vim aqui e excluir definitivamente da negociação, pode ser que ele jogue o salário lá no alto. Então, eu acho melhor eu tentar aqui, tipo, aumentar um pouco mais, tipo, pra 105 mil, milhões, né? E fixar essa cláusula. Essas bonificações aqui, ó. Essa aqui até que eu deixo, aumento salarial anual. Agora, o restante ali não dá, não. Deixar 5%, que eu não posso dar mais que isso, né? Vou ter que pagar um prêmio de assinatura pra ele. Vou ter que dar um prêmio de agente também. Mas eu vou abaixar um pouquinho o salário pra ele poder aumentar e eu conseguir negociar mais pra baixo. Então, é uma coisa que eu faço geralmente aí. Ele já jogou lá pra 300 e tantos mil. Eu vou aumentar um pouquinho aqui o prêmio de assinatura dele, porque eu não quero um cara de 18 anos ganhando muito salário assim também, não. Eu não sei se no FM tem essa questão de quebrar o elenco, mas pra mim quebraria, tá? No caso do Arezzo, como é um jogador muito bom, 18 anos tem enorme potencial, eu vou deixar essas bonificações aqui, tá? Mas, de resto... Ah, ele aceitou um contrato legal, ó. 5% de aumento anual, né? 5% é muito pouco. Eu vou até fazer as contas aqui, ó. Deixa eu ver quanto que ele vai aumentar o salário. Vou pegar a calculadora aqui, ó. Vamos lá, ele ganha 260 mil, né? 260 mil vezes 0,05. 13 mil de aumento em um ano. Então, vamos lá. 13 mil. 260 mil mais 13 mil. Ele vai estar ganhando... Opa, fiz uma continha errada aqui, né? Fiz uma continha errada aqui, mas tudo bem. Vocês entenderam a lógica, né? Ele vai estar ganhando aí 273 mil ano que vem. É baixo pra caramba, né? Esse valorzinho aí. Deixa eu tirar a calculadora aqui pra não esquecer, né? Igual eu faço geralmente, com bloquinho de nota. Então, o aumento salarial que é irrelevante, ele vai ganhar um prêmiozinho de assinatura aí pra poder se mudar da Argentina pro Brasil, se instalar e tudo mais. Ter as bonificações aqui por presença, 2 mil por jogo, pouquíssimo. Prêmio por gol marcado, 9 mil. Se ele marcar 50 gols, a gente vai ter aí 500 mil, né? Talvez, mais ou menos uns 500 mil, acho. Eu não sou muito bom de conta, assim, rápida não. Mas tudo bem, gostei. O contrato limpo aí. Interessante pro Arezzo. Agora, vamos no Renier, né? É muito difícil falar o nome dele pra mim. Perspectiva inovadora, legal. Contratinho básico, né? Vou pedir aqui o nosso diretor pra poder ajudar, né? Tá. Quanto menor o salário dele, menor vai ser a cláusula. Tem essa cláusula de clube estrangeiro aqui, que eu vou tirar, né? Definitivamente, negociação. Eu vou deixar o salário dele o mais alto possível, tipo uns 24 mil, pra poder aumentar ali essa cláusula de rescisão. Pra 31 milhões, não, acho pouco ainda. Vamos pra 30 mil, que ele vai até gostar, né? De vir aqui pra ganhar um valor desse aí, já que ele ganhava 800 reais, né? Por mês. Então, vamos fixar aqui também uma extensão pelo clube, porque ele é jovem, né? Tá, legal. Tá aí, então, o contratinho do Renier. O Rodrigo Amaral foi aceito lá, né? O período de experiência. E o Rodrigo Nestor não foi aceito, né? Então, daqui a pouquinho a gente vai lá no Nestor, depois que tiver a observação dele. Já me mandaram os atributos dele também lá no grupo do WhatsApp, mas eu prefiro esperar, porque eu não tinha certeza também se eu queria ele. Os atributos são bons, mas não sei ainda a certeza, não. Tá, vamos... Agora vamos lá pro Amistoso, né? Contra... Deixa eu colocar o Carneiro em lugar de alguém aqui, do goleiro, vai. Vamos lá pro Amistoso contra o Vasco, testar esse time aí. Ó, o Renier já até aceitou, hein? Legal, 7 milhões aí. O Amaral aceitou também vir por experiência, né? Vamos enviar pro grupo de estágio. Vou pedir aqui o Derley pra poder trocar uma ideia com ele, pra poder apresentar pra equipe. Legal. E o Amaral tá aí, vou enviar ele também pro grupo de estágio. Ainda não vou conseguir ver todos os atributos dele, mas são maravilhosos, pessoal. O Rodrigo Amaral mais o Jean Carlos vão ser com certeza os titulares do meio campo. E aí correndo por fora tem Luiz Henrique e também tem o Fabrício Oia, que me indicaram pra poder contratar até lá. Até metade estadual eu vejo se eu contrato ele ou não, tá? Agora a definição de capitão da equipe, eu vou deixar do jeito que tava antes, né? E o Ronald aceita que vir pro Fortaleza em definitivo, tá aí, ó. O torcido não gostou muito da vinda dele não, mas eu particularmente gostei dos jogos que ele fez e dos atributos dele. Falta um dia pra chegar no jogo do Vasco, pessoal. O Juninho Piauense terminou o período de experiência aí e o Arezzo aceitou nossa proposta de contrato. Que maravilha, temos um grande jogador pro futuro agora. 5 milhões somente foram deduzidos no orçamento ali, né? Então a gente tá bem demais ainda de orçamento. O Elton Paulista machucou o prato feito aí pro Arezzo estrear. Só não sei se ele chega agora, né? Deixa eu ver aqui o negócio. Só no dia 10. É, não tem problema não. A gente coloca o outro atacante no lugar ali do Elton Paulista. Pode ser até o Carneiro pra poder testar, né? Já é um bom teste, inclusive. É, acho que a gente não vai contratar o Juninho Piauense não, viu, pessoal? Mas não tem problema também não. Temos ótimos nomes aí pra poder... A imprensa especulando alguma coisa aqui sobre o Paulão, vou rejeitar. Não vou participar disso aí não. A gente tem ótimos nomes pro ataque e o Piauense não vai fazer tanta falta assim não. Embora ele jogue também pelos lados de campo, isso é importantíssimo, né? E vamos lá pro jogo do Vasco, pessoal. Vamos lá. O Elton Paulista machucou. O Carneiro entra pro lugar dele. E vamos ver aqui o Rodrigo Amaral. O Rodrigo Amaral ainda não tem observação completa, não. Vai ser a estreia do Giancarlos, né? Vamos ver como é que ele vai se portar aí. Esse sim é um grande teste. Ótimo teste. Tá aí a ficha técnica. Deixa eu ver o time aqui do Vasco. Deixa eu ver o time aqui do Vasco. Não tô reconhecendo... Não sei quem é esse goleiro aqui não, gente. Deixa eu ver aqui... É, o elenco do Vasco parece ser um elenco bem mexido. Pelo menos o principal aqui é bem mexido, né? Vamos lá. Esse jogo aqui tem que ser vitória. Pra manter os 100% dos amistosos e entrar no estadual com moral, hein? Também não vou botar pressão nos caras, né? Mãos no bolso. Pré-temporada. Não tem pressão. Lembre-se que é uma pré-temporada. O resultado não é importante. Pra mim é importante, mas eu vou tirar a pressão dos caras aí. É somente isso que eu tenho a dizer. Tá aí. O jogo é na nossa casa, hein? Na Arena Castelão, que vocês me falaram, inclusive, que não é do Fortaleza. E agora sim eu sei que não é do Fortaleza, é do governo. Tá, o primeiro lance. Já tem lance bom pra gente ali, mas foi falta de ataque ou foi pênalti? Ih, foi pênalti. Bruno Mello na cobrança, hein? Lateral esquerda. Eu vou tirar isso aí, porque por mais que ele tenha atributo alto de cobrança de pênalti, eu não gosto de canhoto batendo pênalti, não. Eu tenho um certo medo com isso aí. Mas tá aí, bateu bem no cantinho, deslocou o goleiro. E tá aí um a zerinho pra gente contra o Vasco, que é um time de Série A, né? É um bom teste esse aqui. Mais um ataque pra gente aqui, hein? São só 14 minutos. A minha aposta de bola tá maior que a do Vasco. Minhas finalizações também estão maiores. Ó o Felipe. Ele bate bem de fora da área. Esse aí não conseguiu fazer o gol, mas quase. Mais lance, hein? Escanteio, bem cobrado. Eu ainda tenho que armar jogadinhas de bola parada, de bola lateral. Isso aí eu vou fazer. Boa, Messias! Já começou marcando um golaço. Boa! Que golaço de fora da área. Eu não armei essa jogadinha de bola parada não, mas foi bem trabalhada aí. Olha o chutaço do Messias. Agora o Vasco chegando. Entregou de graça. O Vasco não tá me dando perigo, não. Aliás, todos os amistosos que a gente fez até agora não sofremos nenhum gol, né? E não tivemos nenhum perigo até o momento. Boa! Ó o Fernando chegando. E eu esqueci de colocar o Gustavo no banco, né? Podia já começar a testar ele, mas eu acho que eu esqueci. Aí, ó. O extremo invertido aí, ó. Acho que vai ser bom, sim. Eu não gostava... Na verdade, eu tinha muito problema com algumas posições. Zagueiro cobrir, extremo invertido. Mas eu tô mudando a minha visão com algumas coisas e tô até gostando do extremo invertido. Mas o extremo invertido é bom quando você tem um lateral que apoia bem, né? Olha só e tomamos o gol, mas sem pedido. É bom o extremo invertido quando você tem um lateral bom. Um lateral que apoia. Se não tiver, não adianta, né? Nesse caso aqui, parece que o Bruno Melo e o Fernando também são... São bons, né? São bons pra apoiar. Bom, intervalo de jogo. Deixa eu ver o cansaço aqui, ó. Meu time tá... O Fernando tá bem cansado. Esses ícones aqui me atrapalharam bastante, porque eu tô acostumado a ver porcentagem, né? Então, eu não tô tão atento assim mais ao cansaço. Mas o Elton Ney e o Fernando tão morrendo em campo aí. Vamos pra coletiva aqui, né? Pra palestra de vestiário. Não estou contente. Alguns ficaram desmotivados aqui, como o goleiro, o Felipe Alves, o Bruno Melo, que fez o gol de pênalti, mas não tem problema não. Deixa eu fazer uma modificação aqui por cansaço. E eu acho que eu não... Ah, eu trouxe sim. Gustavo tá aqui. Vamos testar ele no segundo tempo. Eu vou tirar também o Elton Ney. E o Renier não ficou... Ah, o Renier foi pro time sub-20, tenho certeza. Era um jogo pra eu testar ele aqui, mas tudo bem. O Jean Carlos não vi nada dele no jogo ainda, mas pode ser que ele tenha atuado bem, mas eu não percebi. É só o primeiro jogo ainda. Rodrigo Amaral entra aí no lugar dele. E do Elton Ney eu não sei quem eu posso colocar, porque eu vou colocar o Romarinho, vai. Vou inverter com o David, que o David chuta com a esquerda. E aí eu vou deixar ele de extrema aqui pra poder cruzar a bola. E aí eu vou até mudar uma função aqui que vai ser incentivar cruzamentos pra ver o Carneiro jogando, né? E daqui a pouquinho a gente pode fazer mais umas substituições aí. Eu acho que esse Brunão eu vou emprestar a ele. Ele parece ser bom, mas eu acho que não vai ter oportunidade aqui não, viu? Ainda mais com o Arezzo chegando aí. Lance de falta... Gol! Boa! Não botei fé nesse lance não, hein? E olha que um dos atributos importantes, se eu não me falho a memória, do Amaral, era um dos maiores atributos, melhor dizendo, né? Era cobrança de falta. E é uma coisa importante, né? Porque cobrança de falta decide o jogo. Além disso, eu acho que ele tinha cantos também, que é cobrança de escanteio, né? E aí seria interessante pra poder ser o nosso cobrador de escanteio. Olha ele aí de novo, acionando ali o David. Já gostei, hein? Dois lances dele aí que eu já gostei. Olha o meu time, o buraco ficou na defesa, ó. Isso aqui eu posso resolver. Agora que eu tô ganhando, eu vou vir aqui, ó. E quando eu perder a bola, eu vou reagrupar, ao invés de tentar a pressão. Opa, tô muito confuso com esse FM ainda, viu, pessoal? Com alguns botões, porque eu tô jogando 20 e 21, né? Ah, e tomamos o gol. Aí eu confundo aí nos botões aqui. Mas tudo bem, 3x1 foi o primeiro gol que tomamos. Também o time já tava ganhando de 3x0. É normal dar uns vacilinhos de vez em quando, né? Esse Thiago Reis foi o único jogador que eu ouvi do Vasco que apareceu pro jogo. Não só por esse gol, né? Mas eu já tava observando ele antes. E era um dos principais aí do time deles. Ainda tem muito tempo de jogo. Eu vou esperar mais uns 10 minutos e vou modificar o restante do elenco. Pra poder dar rodagem, né? Ó o Amaral aí. Eu tô gostando desse cara. Olha a bola que enfiou de novo. Já meteu umas 3 bolas assim, velho. Não, eu acho que foi 2, né? Com essa aí. Mas teve a cobrança de falta também que foi boa. O Vasco tá desorientado aí. O Carneiro não apareceu não, velho. E olha que ele tem agora um meio campo muito bom pra servir ele. Ó. Apareceu. Nossa, apareceu bem. Só não fez o gol. Bom, eu esqueci de substituir. Vou substituir agora. Por mais que não tenha muito tempo. Mas deixa eu colocar o Coutinho aqui. Vou colocar o Derley na zaga. Olha, eu fiz uma coisa errada. Que agora que eu pensei. Quem tem que cobrir é o Kaká. Porque tem mais velocidade, tem aceleração, né? Então eu vacilei nisso aqui. Mas eu posso corrigir pro próximo jogo. Vamos colocar aqui a maioria dos jogadores. Pô, eu coloquei o... O Derley. Tirei ele, velho. Colocar o Dumas aqui. E deixar o Derley na direita, vai. Colocar o Luiz Henrique aqui pra poder armar. Ah, não. Porque o Amaral entrou agora. Kennedy no gol. E vai ser só isso mesmo. Vamos dar uma palestra aqui. Só não podemos tomar mais um gol. Porque vai ficar ruim. Do jeito que tá, tá bom. Boa, Felipe. Por isso que ele é meu pilar ali no meio campo. Mas aí o David vacilou, né? Ó, bola nas costas aí. Pegamos. Ó o David. Esse aí é o motorzinho do meu time. Felipe. Boa visão. Boa, Romarinho. 4x1 no Vasco. 100% de aproveitamento em amistosos. O time tá voando. E ele não tá pronto ainda. Faltam algumas peças. Inclusive, o Aresu, que não estreou. O Renier, né? Renier. Ah, eu vou conseguir falar o nome dele sempre certo. Eu sempre confundo. Sempre confundo. O Vasco tá desorientado pra caramba. Não tá conseguindo criar jogadas. E meu time tá na calma. Tá tranquilo. Tá conseguindo conduzir a bola. Criando jogadas. Ê, vacila, hein? Quem que foi? Quero ver o replay. Eu falei que meu time tá tranquilo. Eles me fazem uma coisa dessa aí. Que se fosse o Carneiro aqui, tinha ganhado a bola, hein? Vamos lá. Quem que foi o... Ah, não foi culpa do Dumas, né? Coitado. O cara já chegou com a avaliação péssima pela torcida. O cara faz isso aqui. Mas não vou considerar uma culpa dele. Foi... Acontece. Lança de jogo. Acontece. Bola pra frente, Dumas. E acabou o jogo. Agora sim, acabou o jogo. Satisfeitíssimo, né? A gente teve aqui 18 chutes contra 12 do Vasco. Vasco é um time de Série A. Acabamos perdendo o posto de bola aí no decorrer do segundo tempo. Mas não tem problema, não. Eu saio satisfeito. Vamos aqui. Mãos no bolso. É meu... Vai ser minha marca aqui essas mãos no bolso, né? E foi um bom trabalho. Uma boa vitória pra gente. E vamos lá. Deixa eu ver aqui. Não tem notícias adicionais. O Edson vai sair do clube no dia 8. No dia seguinte aí. A gente vai... Aliás, no dia seguinte não. Daqui a dois dias vamos ter aí chegado o Arezzo e do Hulk. Então, mais um experiente que a gente elimina aí. Eu tô ainda pensando se eu vou ou não aí contratar o Carneiro. Tem aqui um lateral de 21 anos. Ó, de graça, hein? Eu não sei quem que é esse cara aqui, não. Mas ele tá querendo um alto salário. Ele tá avaliado em 5 milhões. E tem times aqui da Inglaterra querendo ele, pessoal. Ele é no lateral esquerdo. E eu não sei como é que estão os atributos dele, não. Mas com certeza... Se bem que ele tem... A disputa ali é muito grande, né? Carlos Júnior. Esse Carlos Júnior aqui era do Galo. Ele é muito bom, pessoal. Vocês acham que vale a pena trazer ele? Pra disputar a posição? Ele joga nas duas pontas e ele faz estre... Ah, ele faz a ponta aqui do Elton Ney, hein? Ele joga um pouquinho no ataque também. Se bem que ele é de origem do ataque. Ele era atacante na base do Galo. E ele tá bom, ó. Tem atributos bons. Por enquanto eu não vou contratar ele, não. Mas vai ficar na minha listinha aqui. Vamos terminar o vídeo aqui agora, pessoal. Com a revisão das competições que vamos participar. Brasileirão, a expectativa é meio de tabela pra diretoria. Mas pra mim é chegar na Libertadores. Nós temos a obrigação de ganhar o Cearense. Tanto pela diretoria quanto pra mim. Eu tenho essa obrigação pessoal. Até pra valorizar os jogadores, né? A conquista do campeonato vai valorizar. Vai dar mais reputação. Vai melhorar o valor de mercado dos jogadores. Temos aqui a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Eu tô muito ansioso pela Sul-Americana, pessoal. Acho que com o time certinho dá pra conquistar ela. Nós temos aqui 25 milhões de reais pra gastar ainda. E temos aqui um orçamento de 2 milhões e 790 mil pra gastar em salário. Eu não sei quanto tá sobrando pra poder gastar. Eu vou manter essa mesma expectativa que já foi estabelecida. Não vou alterar nada. Vou deixar desse jeito. É bom jogar essa impressão, né? E aí o que a gente conseguir além disso é lucro, né? Poderia colocar a classificação da Sul-Americana. Aumenta um pouquinho o orçamento salarial, mas... É, eu vou colocar isso aí. Porque Sul-Americana com certeza eu vou conseguir, né? Isso é fato. Então, beleza. Bom, eu vou encerrar o vídeo por aqui, pessoal, com essas duas chegadas aqui pro clube, né? O Hulk lateral esquerdo que veio muito barato. Que está muito bem de atributos. E o Matias Arezzo que vai ser a cereja do bolo lá no ataque. Que tá avaliado em 14 milhões com 18 anos. É um jogador muito importante. Por enquanto ele não é titular. Mas na formação de dois atacantes com certeza ele é. A gente vai dando rodagem pra ele aí até ele virar o jogador que ele vai ser destaque mundial, pessoal. Então, eu deixo meu grande abraço. Peço que vocês deixem o like aí no vídeo, pessoal. Como fizeram no vídeo primeiro da saga. Foi muito bom isso aí. Continuem dando as suas sugestões de contratações. Pra melhoria do vídeo, etc. E quem não comprou FM21 ainda, clique no link da descrição. Que vocês vão estar comprando com o link do parceiro do canal. E vai estar me ajudando demais, pessoal. Então, aquele grande abraço. E fui!